Subiu a ladeira, rua sem calçamento e as crianças brincavam de roda Minha querida Raquel Veja que lama, que ideia Ricardo, tive que descer do táxi lá longe Vamos entrar num instante, eu te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo Me chamou aqui para ver o pôr do sol em um cemitério Raquel, não faça isso comigo, te levaria para o apartamento, mas estou mais pobre do que nunca Você acha que eu iria? Agora você vai ver o pôr do sol mais lindo do mundo, pois será o último Ricardo trancou no Jacilo e num olhar sério foi e nunca mais voltou